Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou fazendo aqui um vídeo diferente de novo Pra falar das novidades do DayZ Dia 23 saiu um update muito legal Que adicionou muitas coisas novas Como vocês podem ver aí na telinha Tá aí os updates Então eu vou falar um pouco de cada um Foi adicionado um sistema de grupo E nesse sistema de grupo eu acabei aproveitando e criando o meu já Chamado SSU Special Survivors Unit Então eu estou recrutando todos os players brasileiros e portugueses Tem 6 vagas, já estão ocupadas No total de 12 vagas Então se tu quiser fazer parte do SSU Tu vai no fórum do Do DayZ lá LT Ai Tem um fórum deles no Desde o servidor Então vocês veem lá o endereço E coloquem lá porque eu não sei o endereço Mas eu vou botar aí na telinha então o endereço Pra vocês verem Eu criei então o grupo aí Já tem 6 pessoas no grupo E tem vaga pra mais 6 Basta vocês pegarem Depois irem lá no fórum Irem na aba Team Up E entrarem no tópico da SSU E postarem uma resposta naquele tópico Com a aplicação preenchida de vocês Tá, vamos falar agora da Tenda Tenda e a cerca As duas foram mudadas o modelo delas Agora foram, são iguais a do DayZ original Vamos falar dos Object Pickup Que eram os objetos de pegar no chão Agora a imagem deles também mudou Tá igual a do DayZ Não é mais aqueles objetos do GTA San Andreas Agora é os do DayZ mesmo Agora a gente pode ver as mochilas Nas costas das pessoas E cada mochila tem uma imagem A Small Backpack é toda preta A Alice Backpack é camuflada E a Coyote é laranja se não me engano E ela fica aparecendo nas costas As armas também agora aparecem nas costas Só as armas de fogo As brancas não aparecem Vamos ver o que mais Agora tem a opção de checar O corpo da pessoa Pra ver com que arma ela foi morta Foram diminuídos o dano da Katana E da Faca também E foi aumentado o dano da MP5 Que tava tirando muito pouco dano Antes a Katana Com 3 Katanara matava um zumbi E com umas 5 Matava um sobrevivente Tava muito apelativo isso Daí foi diminuído o dano delas E agora dia 25 de outubro Também teve outro update Que adicionou algumas coisas Dead Player Rotation Que eu não sei o que que é Acho que é pra quando a pessoa morrer numa posição Ela morrer naquela posição Não morrer tipo Caiu do outro lado Acho que é isso Penso eu O corpo das pessoas não vai salvar Se o tempo delas viva É menos de 10 minutos Porque antes causava lag E pá Tipo todo mundo se matava dentro da água Quando começava a jogar Pra tentar nascer em um spawn melhor E deu o corpo dela Que as pessoas ficavam embaixo do mar O que causava um lag imenso no servidor Agora também Quando as pessoas se matam na água Não fica salvo o corpo delas Lá embaixo Causando assim muito menos lag Deixando os players muito mais Confortáveis E com menos lag pra jogar Ali embaixo também Ali ó Players Corpos Não vão salvar Se você morrer na Debugue área Que é essas áreas que eu tô falando As áreas de respawn Dos players As costas De Sandris E só É isso daí então galera Hoje só vim com esse vídeo Pra falar das novidades Vou continuar gravando mais vídeos agora Nesse novo update Que teve Com certeza E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram por favor Não se esqueçam de dar um joinha aí E se querem me ajudar mais Favoritem o vídeo pra Ajudar mais na divulgação do canal Fazendo com que mais pessoas Joguem Deezer com a gente E se divirtam Que nem nós E Se inscrevam no canal também Pra receber Os vídeos primeiro que todo mundo Pra quando vocês entrarem na aba do Youtube Já virem meus vídeos novos aí E é isso então Falou aí galera Abraço Fui